MÚSICA Do Santos é do Peixe É de competir É gol do Santos Sai na frente o Santos Sai na frente o Peixe Compete de cabeça pro fundo do gol Renato Dominou depois da saída Errada do Atacante Wellington que ajudava a marcação O Santos agradece O erro da saída pressionando A saída de bola Saída torta errada Lançamento bom Renato passou Oliveira Compete salto de cabeça pro fundo do gol Lá na frente o Santos Nesse bola boa a grande era sobrou Pra ponta direita o Ayrton Silva invadiu Bateu pro gol Gol É do Fluminense A bola veio lá Da esquerda, veio passando por todo mundo No meio No caminho, primeiro desvio do atacante Do Fluminense, depois o zagueiro Do Santos, o Luiz Felipe que botou Pra trás, Vanderlei Spalmou e aí Vildo da punta direita Sem ninguém na marcação Sozinho Sozinho o Ayrton Silva invade a grande área Perna direita, bate por baixo do goleiro do Peixe É um gol de empate O Fluminense empata o jogo, Ayrton Silva Achou Achou o caminho no gol Escreve no placar do Futebol Globo CBN Bateu, fechado Saltou, toque de cabeça, Ricardo Gol O Santos é do Peixe Ele sabe fazer o gol Ricardo Ricardo Oliveira De cabeça para o fundo do gol Desempata o jogo O Peixe Desempata tudo igual Tudo igual Estava empatado O jogo O Santos passa a frente Com o gol de Ricardo Oliveira Segundo gol do Peixe Segundo de atacantes E dessa vez foi dele Ricardo Oliveira Saltando mais do que o zagueiro Gol Foi para o fundo do gol Ricardo Oliveira Aos 35 minutos O jogo estava difícil demais Para o Peixe Ele achou Achou O caminho do gol É gol do Santos É gol de Ricardo Oliveira Escreve lá Ricardo Oliveira No placar do Futebol Globo CBN Santos Cento 2